Eu tô sentindo que esse vai ser meu último final de semana pobre. Sabe por quê? A Bruna Letícia vem agora, participa do Bom Dia Eleitoral e vai trazer informação de que tem sorteio do Nota Paraná em breve. E se você não tá cadastrado ainda nesse programa, corre que dá tempo, tá? Talvez não pra esse sorteio de agora, mas para os próximos. Já tivemos alguns Parnanguaras felizardos e já tivemos pessoas aqui do litoral também que saíram com o bolso cheio. E eu tô sentindo, Bruninha, que esse final de semana é o último que eu passo pobre na minha vida. Muito bom dia, seja bem-vinda ao BDL de hoje. Quando é que vai acontecer esse sorteio do Nota Paraná, Bruninha? Oi, Pierre, tudo bem? Muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Poxa, gostei aí desse entusiasmo seu, dessa chamada no link. Olha que positivo, né? Tem que pensar assim mesmo, Pierre. Muito bom dia, então, mais uma vez pra você e pra todo mundo que nos acompanha nessa sexta-feira. E veja, depois desse feriado, quem será que será o novo milionário, né? Tá parada. Vamos ver, né, Pierre? Vamos ficar na expectativa. Porque veja, cerca de 2,9 milhões de contribuintes que solicitaram CPF nas notas fiscais em compras no mês de maio concorrem ao prêmio máximo de quanto? De 1 milhão de reais do programa Nota Paraná. Então, nesta segunda-feira, dia 11, atenção ao dia, segunda-feira, dia 11, às 9h30 da manhã, o evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais oficiais, nos canais oficiais da Secretaria da Fazenda, ou seja, pelo YouTube, canal no YouTube, também Instagram e Facebook. Foram liberados mais de 50 milhões de bilhetes eletrônicos pro sorteio do mês de setembro. Então, este mês, né, além do prêmio principal de 1 milhão, serão sorteados 15 mil prêmios de 50, 10 prêmios de 10 mil reais, um prêmio de 50 mil e um prêmio de 100 mil reais. Entidades sociais também cadastradas no programa participam desses sorteios. A partir deste mês de setembro, são 1.376 instituições que concorrem a 40 prêmios no valor de 5 mil reais. A regulamentação anterior premiava 10 instituições com prêmios de 20 mil. Essas organizações, elas são incluídas no programa por meio de notas fiscais doadas, portanto, pelos consumidores. E cerca de 1,8 milhão de consumidores inscritos no Paranapê disputarão 8 mil prêmios de 100 reais. Para o sorteio deste mês, foram registrados 18,1 milhões de bilhetes. No total, de acordo com a coordenação do programa, serão cerca de 5 milhões em prêmios sorteados. Ou seja, então a gente recapitula aqui o dia segunda-feira, dia 11, a partir das 9h30 da manhã. Atenção, cerca de 2,9 milhões de contribuintes, portanto, que solicitaram CPF nas notas fiscais, em compras, no mês de maio. Então, será sorteado nesse mês de setembro. E aí, a gente já deseja uma boa sorte para você. Eu também aqui vou ficar torcendo, Pierre, para você também, né? Quem sabe nós dois podemos ser o próximo milionário da parada. Pois é, Bruninha, eu prometo aqui, ao vivo, que se eu ganhar esse prêmio de 1 milhão de reais, eu compro um presente bem especial para o Theo, teu filho com o Silvestre. E homenageio também o Silvestre e você. Compro com roupa do Palmeiras para toda a família, tá? Um abraço, Bruninha, muito obrigado pela participação. Olha só, eu estou sentindo mesmo, tá? Agora, pode ficar tranquilo, telespectador, não vou deixar de trabalhar aqui no Bom Dia Litoral, tá? Prometo que na terça-feira, depois de ganhar o prêmio de 1 milhão de reais, eu venho apresentar o programa. Prometo. Michel, não fique fazendo conta aí para eu ganhar e você já assumir aqui não. Ou você ganhar e deixar de trabalhar. Você também vai continuar vindo no Resumo Policial.